Isso mesmo, Tavares, mais um acidente entrando para as estatísticas no município de Cacoal. Dessa vez, duas motos se chocaram aqui na esquina da rua Pedro Kemper com a Carlos Scherrer, no bairro Brizon. A condutora da motoneta, com 29 anos de idade, teve uma fratura exposta na perna direita. Ela foi socorrida ao Hospital dos Acidentados, onde foi submetida a uma cirurgia. O condutor da motocicleta foi levado ao Euro pela equipe do Corpo de Bombeiros de Plantão. Mas apresentou apenas lesões leves. No local, percebemos que há a sinalização de trânsito, que indica uma parada obrigatória para quem esteja circulando na rua Carlos Scherrer e pretende adentrar na rua Pedro Kemper. Não foi possível identificar qual condutor estava transitando nessas ruas, visto que os dois estavam hospitalizados e não puderam gravar entrevista. Nossa equipe também não conseguiu contato com a equipe do Corpo de Bombeiros. Obrigado. 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 Obrigado.